Olá, nesse vídeo a gente vai falar dessa caramaiola aqui da Camelbeck, que eu acho que é o melhor custo-benefício da garrafa térmica que você levar na bicicleta. Bom, a tecnologia também chegou nas caramaiolas da Camelbeck, que já faz coisa de hidratação há bastante tempo. Nesse último ano lançou esta e uma outra garrafa de água para o pessoal levar a água fresquinha na bicicleta. E eu acho que essa aqui, a pó de um tio, que eu testei, é o melhor custo-benefício para você ter uma água fresca na bicicleta. O tio é justamente nisso, para você manter a água, não tomar a chá, a ideia é essa. E ela tem uma possibilidade de levar 750 ml de água, essa aqui que é a maior. Existe uma menor, mas essa aqui do modelo maior, que eu acho que é o melhor custo-benefício. Isso porque, tempos atrás, já tinha umas outras garrafas térmicas que parecia um saquinho que vinha dentro da garrafa. E ela era de 500 ml, eu botava aquele saco lá, eu botava água e não dava nem 400 ml de água. Isso é pouco para quem sai para pedalar e tudo mais. 750 ml já é uma quantidade legal, dá para resolver um pedaço de duas horas. E também a quantidade que, pelo que faz aqui o térmico, você, depois de duas horas, você vai tomar água fresca. Até uma hora, o teste que eu fiz foi no verãozão, aqui em Berthiorga, quente, pra ver, eu fiz ela botando gelo e saindo com ela gelada, água gelada na geladeira. Aqui não fez muita diferença entre colocar gelo ou não na garrafa. Depois de uma hora, ainda você tem água geladinha, você vai tomando, e aí, quando você vai tomando, é que ela vai trocando o calor aqui. O isolamento dela aqui, eles fizeram um negócio legal, eu não sei exatamente qual é a tecnologia, mas deu para reparar que ela segura bem contra o vento, que é uma grande troca de calor contra o vento. Para quem já fez aquela brincadeira de congelar a água no dia anterior, botar a garrafa para congelar, você sai com ela com uma pedra de gelo. Depois, você sabe que o teste que eu fiz um dia, depois de cinco quilômetros de pedalando lá em Curitiba, saí do centro, quando chegou no começo da estradinha para Colombo, que eu fui tomar um mole, o gelo já tinha ainda. A água estava gelada ainda, mas o gelo tinha ainda. E cinco quilômetros não veio nem para dar sede ainda. Então, esse é o grande problema, é o vento. E eles conseguiram isolar isso bem. Então, assim, até uma hora você tem água gelada, na segunda hora você vai ter água fresca, até fresquinha. Chá, você não toma mais. Então, só por esse fato já é bem interessante, porque é um conforto a mais. Obviamente, isso tem um custo, para quem pode pagar esse custo, vale a pena. E essa daqui é um custo médio que é legal pela quantidade de água que leva. Ela ainda tem, né, tem a válvula aqui em cima, tem um negócio para fechar, para travar, para não sair nada. E isso, esse travamento é um negócio legal, porque se você usar duas caramaiolas, quem faz ciclo turismo, se quiser levar duas, você pode levar uma fechada dentro do alforo, que aí não pegando vento, tá, ela dura bem mais. Esse foi um outro teste que eu fiz, por esse tempo, pessoal, na praia, e depois eles voltaram três horas e pouco depois. Como isso aqui ficou dentro de uma sacola com a água gelada, quando eles voltaram ainda estava água gelada, três horas e pouco. Então, não tendo vento, ela segura muito mais. Então, e também a quantidade, se você levar duas, um litro e meio, resolve qualquer, você vai encontrar no meio aí do sertão, Eu já passei apertado de água entre o prédio de cima e o Mucugê, na Chapada. O problema é que eu não levei muita água, porque eu sabia que tinha uma torneira no vilarejo, lá em cima. Só que, ou eu perdi o vilarejo ou a torneira subiu. E aí eu só levei uma garrafa e começou a ficar complicado, muitos pedazinhos chegando lá no Mucugê, lá no alto da Serra. Aí só que eu vi lá uma irrigação, lá numa plantação, uma coleta de água lá, eu tinha que entrar numa fazenda pra pegar uma água. Então, às vezes, pra quem sai do sertão adentro, sem saber se vai ter água ou não, às vezes levar duas dessas e você ganha um litro e meio, é o que te salva um dia, tá? Não passa mal por falta de água, tá bom? Então é isso, essa é a dica, um litro e meio, ela tem a válvula, tem o cabo 750, o custo é legal, tem a válvula de travamento, tem a válvula, tem um abre-fecha que vai travar de verdade, tem a válvula anti-botejamento, então quando você vai tomar, você tem que espirrar, senão ela não solta a água, tá? Aqui é de silicone, pra tomar conforto na boca, tá? É um acessório de bicicleta pra melhorar o seu conforto pra pedalar, tá bom? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí